De Pernambuco até Argentina de bicicleta sozinha, sozinha, nas ruas. No vídeo anterior eu cheguei na oficina aqui em Porto Seguro porque a bicicleta tinha quebrado. O proprietário da loja me falou que a manutenção da bicicleta iria demorar bastante tempo para ser concluído, iria demorar um dia para que ele colocasse o cassete. Na minha bicicleta eu carrego bastante, pois eu levo praticamente uma casa na bicicleta. Por sorte, o dono da oficina deixou eu colocar todas as coisas no canto. Então peguei somente o essencial para acampar o saco de dormir o pão que comprei durante o caminho. Estava eu sozinho no meio da cidade procurando um lugar escondido para acampar. Uma hora vagando pela cidade de Porto Seguro com o saco de dormir uma barraca na mão, coragem e determinação. Chegou a anoitecer mais nada de achar um lugar seguro para dormir, cheguei a procurar até às 8 horas da noite. Estava sem dinheiro para pagar uma pousada porque acabei gastando dinheiro de emergência na manutenção da bicicleta. Consegui achar um lugar mais, o que eu não sabia era que esse lugar na Olo era bastante perigoso depois da meia-noite. Estou viajando de bicicleta sozinho, sigam meu Instagram. Para me ajudar, não esqueçam do like nesse vídeo. Vou tentar fazer vídeos mais longos para tentar conseguir dinheiro.